Dodo surpreendeu em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CTR e Pelé, ao responder sobre o incômodo com três jogos sem vencer no Santos. O lateral esquerdo citou Felipe Melo, do Palmeiras, e demonstrou conhecimento acadêmico. Aprendi muito na Itália com depoimentos, livros de jogadores, técnicos e personalidades que o esporte é feito da parte mental. Preparação física técnica e tática é feita coletivamente, times se preparam bem, mas lado mental é muito importante. Se incomoda? Imagino que incomode, e penso que sim, tem que incomodar. Jogador e time tem que pensar em vencer. Felipe Melo foi meu companheiro na Inter, vi uma matéria dele falando que o vestiário fica triste em derrota. Time tem que se incomodar em não vencer, seja coletivo, treino ou jogo, campo alagado, altitude tem que incomodar em qualquer circunstância, mentalidade vencedora leva longe. Alibi não é bom, não é bom dar desculpa, mesmo que seja difícil, esse salto de qualidade é feito na mente. Jair passa isso, não procurar Alibi procurar vencer, disse Dodô. O Peixe perdeu para Real Garcelas o Perino Horizontino e empatou com o Corinthians. A próxima partida será no domingo contra o Sombanto, às 17h, de Brasília, na Vila Belmiro. Após estrear em Novo Horizonte, Dodô vira a expectativa de ser titular na Vila, o lateral esquerdo foi emprestado pela Sampdoria Ita e chegou ao Alvinegro com status de titular.